Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas redes. Pronto, senão a gente fica sem o registro. Então voltando, capítulo 8 de Apocalipse, nós lemos até o verso 10 e 11 e agora o 12. E o 12 vai falar que na continuidade dos juízos parciais de Deus sobre a Terra, agora acontece o quê? Que o Sol é ferido na sua terça parte, a Lua é ferida na sua terça parte, as estrelas são feridas na sua terça parte. Então tudo aqui é simbólico nesse sentido, tá? Ferido aqui não é ferir, ferir, né? É que eles foram prejudicados na sua funcionalidade, ou seja, qual é a funcionalidade do Sol? Qual é a funcionalidade da Lua, das estrelas? Então elas foram prejudicadas nas suas funcionalidades. E aí terça parte de cada um, do Sol, da Lua e das estrelas, foi prejudicado. E terça parte do dia, olha só, terça parte da noite foram prejudicados, ou seja, houve trevas sobre toda a Terra. Então imaginem, amados, um dia que uma terça parte do dia, a gente tem que pensar, quantas horas tem o dia? Doze horas, né? Doze horas. Vamos lá, que tá travando ali, tá, acho que voltou. Doze horas do dia, não é isso? Doze horas da noite. Se uma terça parte do dia vai ficar escura, né? E uma terça parte da noite vai ficar escura, mas escura sim, é um breu, pelo menos na minha Terra tem essa expressão, né? Fica um breu, fica assim, impossível de estar caminhando. Aí fala, André, mas e a energia elétrica e toda essa tecnologia? Eu não sei, amados, possivelmente, de alguma forma, a gente pode não ter mais acesso a essas coisas, né? Porque a gente precisa pensar o seguinte, no final dos tempos aqui que a Apocalipse traz, haverá um caos mundial. Mas é um caos. Então, o alimento, a água, os recursos tecnológicos, tudo isso, de alguma maneira, a gente, assim, vai ter um prejuízo muito grande. A gente não sabe exatamente com detalhes o que vai acontecer. Uma coisa, eu sei, uma coisa a Bíblia, ela nos aponta. É que a humanidade terá dificuldades, né, em várias áreas da sua vida. Amados, e quanto mais vem a tecnologia, mais dependentes dela nós estamos. Hoje, por exemplo, quando acontece aí a questão de uma rede social não funcionar mais, uma internet, enfim, a energia elétrica, né? Antes nós não dependíamos disso. Hoje nós somos muito dependentes de todas essas tecnologias. Nós trouxemos praticidade, né, e conforto sobre a nossa vida como um todo, com essas conquistas tecnológicas e científicas. Mas, por outro lado, nós somos dependentes delas. Antes não era assim. Então, antes assim, as pessoas tinham os recursos naturais, seja para se alimentar, né, era lá lenha, né, não é gás, é energia elétrica. Você tinha lá os meios também de iluminar o lampião, né, movido a alguns outros combustíveis lá, querosene, coisa do tipo, né. No tempo bíblico era o azeite, né. Enfim, nós tínhamos recursos naturais que supriam as nossas necessidades diárias. Aqui não. Aqui a gente percebe, aliás, a partir de hoje, nós já percebemos o quanto nós dependemos de tudo isso. E quando isso nos falta, né, o quanto a gente tem de dificuldade. Então, nesse final dos tempos aqui, é possível que a gente ainda esteja mais dependente das tecnologias do que hoje. É possível. Da forma que a gente está caminhando, amados, né, só a gente pensar. O quanto cada vez mais a gente depende mais de tecnologia, a gente depende mais desses recursos artificiais para viver. Imagina só. E aí aqui vai haver essa... E aí a gente precisa lembrar o seguinte. Com a natureza prejudicada, por exemplo, imagina que três da tarde não há mais energia elétrica e está escuro. Três da tarde. Veja só. Imagine. Então, começa aqui já, ó. Porque a noite traz perigos, não é? A noite traz possibilidade de homicídios, de assalto, de mais violência. Isso aí é um dado social. Só vocês procurarem aí, né, estatísticas. Dias que são específicos, acontecem mais crimes. Período da noite, acontece mais roubo, furto, homicídio, coisa do tipo. Então, a gente vai ter um espaço maior onde esse ambiente vai estar mais ainda propício a essas atividades criminosas, violentas e coisas do tipo. Então, a gente percebe que vai ser prejudicado o nosso habitat natural. Esse é o ponto que o Apocalipse traz quando traz essas informações, né? O nosso habitat natural, ó. Alimentação, água potável, né? O nosso convívio social, tudo isso de alguma maneira vai piorar mais ainda. Amado, se hoje nós temos uma vida no que tange respeito à segurança, à saúde, à moradia, né? Acesso à alimentação. Imagina, hoje a gente está falando, imagina nesse tempo onde essas coisas vão ser agravadas. Imagina o caos que isso não vai gerar. Só pra gente entender, esse ambiente aqui, né, que a gente vive, nosso habitat natural, ele vai piorar ainda mais. Então, vamos lá na continuidade aqui. Nós vemos até o verso de número 12, verso 13, ó. Então, olha só, aí vem um anjo, nessa visão de João, vem um anjo e traz esse uai, essa expressão, é de juízo, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Quer dizer, ele vem anunciando, ó, juízos de Deus vão vir piores ainda desses que estão acontecendo. Então, a gente percebe uma gradação, um aumento do juízo de Deus cada vez mais. A gente, lógico, não sabe a sequência disso. Cada mês que Deus vai trazer um juízo é cada ano. A gente não sabe. A gente sabe o seguinte, que aquilo que vai ficando insustentável, a tendência é que cada vez mais isso vai piorando, vai agravando, amados. Ou seja, vai ficando cada vez mais insuportável viver neste mundo, não é? Porque Deus está trazendo o seu juízo. E, amados, ó, o que traz pra nós aqui de cristãos, isso aqui não é preocupação. Por mais que a gente passe por isso. Como não é preocupação se a gente tem possibilidade de passar por isso, André? Eu tô dizendo em uma possibilidade de interpretação, tá? Porque tem uma corrente de interpretação que diz que a igreja não vai passar por isso. E aí tem o texto lá de Tessalonicenses, né? Que Deus não destinou o seu povo para a ira, né? Coisa e tal. Mas, havendo essa possibilidade, na outra possibilidade de interpretação, é que a igreja pode passar por isso, né? Tomara que não. Espero que não. Mas eu não posso afirmar categoricamente que não vai. Há possibilidade dessa interpretação? Há. E se isso estiver correto, amados, que bom, né? Que bom que a gente não vai passar. Agora eu fico pensando, Deus nunca poupou, na história da igreja, os momentos onde a igreja passou grande perseguição. Seja lá do começo da história da igreja, né? Nos três primeiros séculos. Então a igreja nasce, alinhados com os apóstolos, os três primeiros séculos da igreja, do início da igreja, foi perseguição ferrenha. Perseguição em todo o mundo. Milhares ou milhões de irmãos foram mortos, torturados, amados. Aí houve, em outros momentos da história, a mesma coisa. Na reforma protestante, no século XVIII, desculpa, hoje eu estou ruim de dar, tem século XVI, né? Mil quinhentos e pouco, ali em 1517, onde começa a reforma protestante, e aí começa uma grande perseguição também da igreja católica, que até então era a única que existia no mundo, ainda era a potência e a força desse império político-religioso. É por isso que eu sempre falo, né? Essa aproximação de religião ou de igreja-estado, amados, nunca deu certo. Nunca, nunca. Tem dois mil anos de histórias para provar isso. Mas, enfim, só para a gente ter um alerta de hoje. Parece que hoje, a gente, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, a gente parece que está repetindo o erro da história, o erro que a igreja cometeu na história, ou seja, essa aproximação demasiada entre a igreja e o Estado. A igreja deve ser voz profética de advertência à consciência do Estado e não deve ser, de alguma maneira, a sua companheira, a sua cúmplice, a sua amiga, tá certo? A igreja, em relação ao Estado, ela é o profeta de Deus para divertir o Estado quando ele traz a injustiça, quando ele traz a desigualdade, quando ele oprime as pessoas, né? Então, só para a gente entender aí, poderíamos até falar disso especificamente, como a gente está em ano de eleição, né? Talvez seria interessante a gente falar dessa tensão, ou essa relação, melhor dizendo, entre política e igreja. Quem sabe a gente, em algum dia desses aí, vocês falam assim, professor, faz uma live aí para a gente fazer essas perguntas. Ó, eu estou dando sugestão, mas é vocês que sabem, né? Quem sabe? Exposição eu tenho, Amato, para falar tudo isso, tá? Mas vamos lá, voltando um pouquinho aqui. E aí a gente percebe esse cenário aqui que ele vai piorando cada vez mais. Aí nós entramos no capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9. Se não houver nenhuma pergunta, algum comentário objetivo, eu sigo. Se houver, aí vocês podem falar. Podemos seguir, então? Bora lá? Capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. A gente vai ver aqui nesse capítulo 9. A quinta e a sexta trombeta, né? Que é a permissão de Deus para que haja essa intensificação de ações demoníacas. Olha só, ou demoníaca, né? Para afligir parte da humanidade. Então vamos ler aqui. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra olha só e foi-lhe dado que não fizesse e foi-lhes dito, melhor dizendo, tá? que não fizessem dano à erva da terra nem à verdura alguma nem à árvore alguma mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então olha só de uma forma figurada essa estrela que cai do céu nessa visão alguns pensam que pode ser figuradamente algum homem que surge algum líder mundial que surge nesse sentido ou um demônio o próprio Satanás que já foi chamado aí de a estrela da manhã ou a estrela da alva desculpa, tá? que é a mesma coisa também lá em Isaías para os que consideram que aquele texto se refere a Satanás então há possibilidade de interpretação entre alguns estudiosos amados, eu estou citando estudiosos eu não estou falando nada da minha cabeça aqui não é tudo fonte é tudo é fruto de pesquisas que eu faço dos comentaristas, tá? Então, o André está puxando da onde? Está da imaginação dele? Não, amados eu não sou imprudente dessa forma eu como um professor sério preciso estar pesquisando os 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 escritores os autores os teólogos sérios e considerados e aí faço esse resumo e trago pra vocês, tá bom? Então não são opiniões pessoais minhas nem imaginação minha isso que eu estou trazendo pra vocês como eu disse é resultado de pesquisas e estudos, né? Enfim, vamos lá então aqui o interessante é que haverá uma atuação esse é o ponto aqui, tá? do capítulo e desse texto desse trecho haverá atuação Deus permitirá que demônios intensifique a sua atuação sobre a terra e sobre os homens a observação não sei se vocês notaram é não prejudique a erva a verdura são os homens né? então assim o juízo de Deus já veio pra prejudicar sabe? os recursos naturais né? que é o capítulo 8 que nós lemos né? a quarta lá, a trombeta me parece terceira ou quarta que a gente leu agora essa permissão de Deus é pra que os demônios possam de alguma maneira agravar os seres humanos de uma maneira que não era permitido porque assim amados o satanás não faz o que ele quer não os demônios não fazem o que ele quer não o que eles querem não esse mundo essa criação existe um soberano existe um Deus se Deus não colocasse limites amados em satanás e os demônios tem um salmo que eu não vou lembrar agora se alguém recordar ou se você tiver curiosidade me pergunte depois lá no grupo que eu pego a referência certinha que na memória agora eu não sei mas o salmo diz claramente assim o salmista dizendo ora, se não fosse o senhor que estivesse ao nosso lado então o inimigo teria nos tragado vivo amados se Deus não colocasse limites e freio em satanás ele engoliria ele tragaria ele destruiria o ser humano vivo o ódio do diabo contra os seres humanos tá certo se Deus e a gente vê por exemplo lá em Jó deve ser um dos livros ou talvez a passagem que mais traz essa clareza pra nós que o diabo não faz o que quer com as pessoas muito menos com os servos de Deus então o texto lá de Jó capítulo 1 e 2 de Jó principalmente vai mostrando lá que Deus fala pro satanás faz isso mas não te permito que faça aquilo vá até aqui no meu servo Jó mas não permito que toque na sua alma então Deus vai dando permissões então esse texto entre outros livros da Bíblia e outros textos da Bíblia nos mostra que este mundo ele não está desgovernado a um Senhor a um Deus que de alguma maneira preserva que a maldade humana e nem a maldade satânica destrua isso tudo aqui ainda a graça de Deus preserva tudo isso fala nossa André mas o negócio tá tão ruim tá tão feio a maldade humana a corrupção a violência enfim é tão feio como que Deus ainda está atuando amado se Deus não estivesse refreando o mal meu o mal não tem limite amado isso é uma das provas que a gente até usa pra falar pra os ateus existe um Deus porque se o mal não tem freio e se o mal existe por que que essas coisas não acabaram tudo porque tem alguém tem algo ou tem alguém que limita o mal e a Bíblia diz quem é que limita o mal é o Espírito Santo é Deus é a graça de Deus ainda permitindo que o ser humano mesmo aqueles que não reconhece Deus ainda produza coisas boas então o ser humano tem essa a gente chama de esqueci o termo agora mais técnico mais refinado mas ele tem esses dois lados ou seja o ser humano o pior ser humano que tem ele ainda manifesta coisas boas e olha só em contrapartida o ser humano bom entre aspas bom ele ainda nele se encontra maldades olha que coisa doida eu estou falando das nossas vidas se alguém se identificou aí está certinho fez a análise certa é você mesmo que eu estou falando sou eu mesmo que estou falando a gente ainda vê que o mal a gente que quer fazer o bem a gente que quer servir a Deus a gente vê que o mal ainda de alguma maneira tem um espaço na nossa vida como a gente percebe também que homens maus ainda tem lapsos sabe de coisas boas assim e tal isso é a graça comum de Deus que a gente chama emprestada ao homem diga Luciano diga aí meu amado o mal se torna mais visível quando existe pessoas querendo fazer o bem aí existe pessoas se opondo a isso né sim exato exatamente porque assim na lógica quem que se oporia a bondade meu Deus do céu se é bom por que que alguém vai se opor isso não tem lógica se é bom é bom por que que alguém vai impedir que a bondade seja praticada né na lógica um exemplo claro né você coloca uma lixeira em determinados pontos mas existem pessoas ainda que botam lixo no chão exato tem tudo isso aí então assim tem essa essa questão né que nós somos esses seres que ainda manifestam né tanto algum algo que seja a manifestação da natureza de Deus essa imagem semelhança mas ao mesmo tempo esse mesmo indivíduo ele também ainda mostra o seu pecado né essa velha natureza é o conflito que nós cristãos enfrentamos Paulo em Gálatas capítulo 5 por exemplo verso 16 17 ele vai falar sobre esse conflito do novo nascido do regenerado do discípulo de Cristo ele vai dizer ó a carne o velho homem a carne aqui né o termo carne refere-se ao velho homem a velha natureza a velha natureza combate contra o espírito e esses opõem-se um ao outro pra que vocês não façam o que vocês querem então o desejo muitas vezes tem irmãos é tão doido isso é tão angustiante isso que nós reprovamos a nossa mente porque fomos instruídos por Deus mas a gente se pega fazendo falando desejando aquilo que nós reprovamos quem nunca passou por isso amados estou falando depois de nascer de novo depois de ser batizado nas águas depois de ser cheio do espírito santo quem nunca passou por essas situações essas realidades são todos nós sem exceção e vamos fazer isso até o resto da nossa vida porque é esse conflito dentro de nós a antiga natureza a velha natureza e a nova natureza e a humanidade que não nasceu de novo meu Deus aí o conflito é muito maior a prisão a escravidão aí ela é certa nós não somos mais escravos do pecado né nós somos afetados pelo pecado ainda influenciados pelo pecado então a salvação ela nos tira os grilhões as algemas as cadeias que o pecado impunha sobre nós por mais que a gente quisesse até fazer alguma coisa boa éramos escravos do nosso pecado quando nós aceitamos a Cristo e somos libertos né nós não somos mais escravos ou seja não vivemos mais o pecado como estilo de vida nós pecamos porque ainda somos pecadores sendo trabalhados pela ação do Espírito Santo nos santificando em nós né nutrindo e cultivando esse fruto do Espírito que é a continuação lá do Gálatas 16 e 17 né que eu citei enfim só pra gente entender como que vai ser essa dinâmica ou seja se hoje o negócio tá ruim se há homens violentos maus aqui os demônios vão potencializar isso nos homens então o pecado do homem já dá conta de desgraçar tudo só que aqui haverá ainda essa ajuda essa ajuda satanás através dos demônios pra usar esses homens de uma forma ainda mais corrupta ainda mais vil né vamos lá verso 5 em diante foi lhe permitido foi lhe permitido não que os matassem para que por 5 meses os atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem meu Deus do céu olha só e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles vocês estão percebendo o que Deus vai permitir nesse final dos tempos e Deus vai permitir isso na verdade porque o homem rejeitou a bondade de Deus isso tá escrito lá em 2 2 2 tessalonicenses capítulo 2 vamos até ler o texto lá já que eu dei referência aqui ó é interessante isso porque as pessoas podem pensar assim nossa mas Deus ele vai ser muito duro Deus ele vai vai permitir que a operação do erro sabe que satanás engane as pessoas ainda mais Deus vai permitir que esses demônios sabe eles ainda afligem o homem ainda mais isso não é muita crueldade de Deus sabe porque que Deus está permitindo isso porque Deus ofereceu a salvação ofereceu o caminho da vida ofereceu a verdade e esses homens rejeitaram a verdade olha o que está escrito aqui em 2 tessalonicenses capítulo de número 2 versículo de número 10 10 e 11 e com todo engano da injustiça para que os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira então olha só Deus permitirá que a mentira convença os homens porque os homens rejeitaram a verdade então Deus não está enviando o juízo antes de ter enviado a oferta do perdão e da salvação estão compreendendo esse processo justo de Deus Deus oferta a salvação Deus providenciou a salvação Deus quer dar de graça a salvação e as pessoas rejeitaram então o que resta para quem rejeita o perdão de Deus o seu juízo não é? é mais ou menos como a gente vive em sociedade existe uma proposta de recompensa para quem obedece as leis se você não obedece as leis qual que é a recompensa? a liberdade é essa é a liberdade né? qual que é a punição? é a privação da liberdade é isso mas por que as pessoas vão para a cadeia? porque rejeitaram a obediência que gerava para eles a liberdade é a mesma coisa com Deus quem rejeita o amor de Deus a oferta de Deus a salvação de Deus o salvador a providência de Deus para salvá-los então resta o juízo de Deus e a Bíblia diz que Deus ele é longânimo não querendo que ninguém se perca mas que todos cheguem a salvação a questão é que as pessoas rejeitam e quem rejeita está escolhendo então sofrer as consequências no caso diga meu amado no estudo bíblico da semana atrasada foi dito que a gente mais do que nunca procurar a verdade na palavra de Deus porque vai haver tempos que eles vão usar a própria Bíblia contra o povo de Deus a própria palavra contra a palavra é um engano na verdade é a distorção da palavra é um engano é o que a gente chama de heresia isso sempre houve e hoje então meu Deus do céu é o que mais nós vemos amados quantas pessoas usando a Bíblia para levar as pessoas ao erro ao engano não é então assim infelizmente hoje tem principalmente no nosso contexto no Brasil o que tem hoje amados foi até feito uma pesquisa aí que 62% dos pastores nunca leram a Bíblia uma vez 62% ou seja mais da metade dos pastores que nós temos nunca leram a Bíblia uma vez leram ela toda olha só meu Deus do céu então se não leem a Bíblia e eu acho que não é nem só ler precisa estudar eu penso que ler é uma coisa muito superficial ler lógico tem sua utilidade só que o pastor ele precisa ir mais além o pastor deve ser o perito como diz 2 Timóteo capítulo 2 verso 15 tem que ser o especialista na Bíblia é o que a Bíblia diz tem que ser o especialista tem que ser o perito tem que ser o ensinador então se o líder não tiver essa qualificação ele está desqualificado é o que Paulo diz também em 1 Timóteo capítulo 3 está desqualificado amados é a mesma coisa se um cirurgião não estudou para exercer sua função como que pode um negócio desse é impossível vai matar todos os pacientes que for tratar imagina o cirurgião ter que fazer uma incisão lá reparar lá um órgão fazer um transplante coisa do tipo vai matar todos os pacientes sem exceção o milagre vai ser não matar um mas o o normal dele vai ser matar todos então imagine só se um líder um pastor ele não estuda a Bíblia não se prepara como vai ser complicado e muitos estão falando de coisas que não entendem ou seja estão enganando as pessoas e ainda o mesmo Paulo a gente fala muito de Timóteo quando vai tratar esses temas porque Timóteo era um pastor e Paulo estava instruindo nossa o cachorro acho que vai vai entrar aqui estão soltando fogos meu cachorro fica desesperado vocês ouviram mas entrou aqui ele não é um cão não é o meu cachorrinho deixa o bichinho ele fica agoniado com os fogos mas vamos lá eu estava falando sobre essa importância então assim é um engano só que olha que coisa interessante nesse tempo aqui Deus permitirá que esse engano que essa operação do erro ela tenha mais efetividade lembra do texto que Jesus falou lá nos evangelhos se esses tempos não fossem abreviados até os escolhidos seriam enganados então percebam amados nós precisamos entender que se Satanás ele enganou ele convenceu ele persuadiu milhares ou milhões de anjos anjos então a gente está falando de seres que viam a Deus face a face seres que não tinham pecado que não eram limitados em relação em relação a esse contato com Deus se Satanás os convenceu e os arrastou com ele imagina nós seres humanos o poder que Satanás tem de convencimento a Bíblia vai dizer aqui em Apocalipse a gente vai chegar lá no capítulo 12 um enganador o dragão esse dragão quer dizer o simbolismo dele entre outras possibilidades é quem fala fala com poder com convencimento sabe o poder de convencer porque o anticristo ele terá ele será a segunda eficácia de Satanás na oratória amados quer ver um exemplo recente que nós temos na história Hitler meu Deus do céu olha o que Hitler arrastou de multidões e de países convencendo da loucura dele do nazismo não é e outros mais aí que poderíamos citar ao longo da história então se esse homem que não é segunda eficácia de Satanás teve o poder de convencer tantas pessoas a fazer coisas assim horríveis então a gente precisa pensar como que um homem convence nações inteiras que judeus não merecem viver que tem que morrer só pra ser judeu negros tem que morrer imagina só mais que existe uma raça pura que são os arianos isso era a ideologia do nazismo a raça pura nós somos o terceiro o terceiro reino o terceiro reich enfim imagina esse homem com a eficácia de Satanás pra convencer amados imagina só então percebam como que nesse tempo aqui as pessoas elas vão ser prejudicadas por demônios de muitas maneiras e é interessante aqui que não só esse engano esse prejuízo da verdade é que esses demônios também vão ferir homens com alguma não sei se é enfermidade enfim é alguma afetação física eles vão procurar a morte porque vão morder a língua de dor olha só amados como ficará insustentável a vida na terra esses homens procurarão a morte por cinco meses isso vai acontecer nós lemos aqui não sei se vocês notaram por cinco meses vai intensificar essa situação no mundo literalmente em todo mundo cinco meses os homens vão desejar morrer e não vão conseguir morrer aí eu não sei é o certo mas possivelmente até a possibilidade de morte Deus tirará nesse espaço de cinco meses você imagina não sei se eu estou exagerando aqui eu viajando muito na maionese mas você imagina uma pessoa se jogar do quinto andar cair lá e quebrar todos os ossos mas não vai morrer imagina uma pessoa tentar se cortar e não vai morrer pode ficar todo debilitado cheio de dor mas não vai morrer porque Deus não permitirá por esses cinco meses que os homens morram eles vão ser punidos quem ouve as pessoas que não entendem o evangelho não entendem o caráter de Deus pensa que Deus é um Deus mau mas lembra do que eu falei amados Deus ofertou todas as possibilidades das pessoas não passarem nem sofrerem isso elas rejeitaram então Deus ele é amor claro que ele é amor só que Deus tem um aspecto do seu caráter que faz parte do seu amor que é justiça Deus é justo então a justiça de Deus cobra a punição do mal meu Deus do céu nós não vivemos assim em sociedade nós que somos maus nós que não somos perfeitos como Deus no seu caráter santidade pureza amor enfim tudo isso aí nós aplicamos isso pra gente conviver minimamente não é isso que a gente faz Marquinho aí participou das forças armadas você sabe né amado a disciplina exigida pra que a gente viva de uma maneira melhor as pessoas indisciplinadas elas tem que sofrer a punição é assim que o ser humano é processado nas correções dos seus erros um ser humano que é criado sem que ele sofra as consequências dos seus atos errados que eles sejam corrigidos e sofra as consequências dos seus atos ele vai querer ser um monstro uma pessoa egoísta uma pessoa violenta uma pessoa orgulhosa meu Deus do céu quem é que para um ser humano que não aprendeu os limites da sua vida e aí a gente pensa muitas vezes que os mandamentos de Deus por exemplo eles são punitivos não pode isso não pode aquilo não os mandamentos de Deus são como uma cerca que impede que a gente avance e caia no abismo então os mandamentos de Deus são proteções para a nossa vida o que Deus fala viva dessa forma ele diz assim eu te dou dois caminhos o caminho da vida e o caminho da morte o caminho da bênção e da maldição escolha então existe o caminho da vida como é esse caminho da vida é a partir de vivermos segundo aquilo que Deus estabeleceu porque ele é puro ele é santo ele é perfeito ele é justo ele é amor então ele nos criou para que possamos e só ele tem essas referências quem é que a gente de onde a gente buscou o que é certo e errado é de Deus do ser humano não pode ter sido é de Deus e só nós conseguimos viver apesar do pecado porque ainda nós decidimos viver com parâmetros mínimos da justiça da misericórdia se não mas nos sobrava um aqui nessa terra se a gente vivesse olho por olho dente por dente como no antigo testamento muitas vezes era feito e Deus foi corrigindo isso ali já estava todo mundo debaixo do pecado Deus foi amenizando isso foi mostrando as punições se Deus não fosse refreando a maldade meu Deus do céu se ele foi refreando a maldade foi mostrando as consequências do pecado da desobediência em toda a história e quando veio Jesus fizeram o que fizeram com Jesus imagina se Deus não tivesse refreado a maldade do ser humano minimamente não ia dar tempo de Jesus vir que o ser humano já tinha se autodestruído então a gente precisa pensar nesse cenário todo pra gente entender sabe o final da história aqui como que o apocalipse aqui ele vai mostrando que o juízo de Deus na verdade é uma punição justa é justa de Deus é um homem que ele rejeitou todas as ofertas de Deus amados então vamos lá verso de número 7 em diante vamos seguir aqui deixa eu só controlar o tempo aqui porque vai que eu me empolgo aqui eu me concentro tanto e depois eu não consigo pronto ainda temos alguns minutos aqui vamos lá verso 7 em diante e o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra e sobre sua cabeça haviam como coroas semelhantes ao ouro e o seu rosto era como rosto de homem e tinham cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes eram como de leão e tinham coraças como coraças de ferro e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm a combater e tinha a cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão uma agulha mesmo na cauda e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses todos esses simbolismos representam isso aqui foi uma visão que João teve não quer dizer que é literalmente isso que vai aparecer para os homens nesse tempo aqui são características que cada uma delas representa um poder de danificar então por exemplo picada de escorpião leva a morte mas antes de levar a morte existe um um tormento muito grande então assim rosto de homem cabelo de mulher você vê é uma coisa assim totalmente desconfigurada algo horrível mesmo os demônios são desprovidos de tudo o que se assemelha a Deus os demônios é a total corrupção daquilo que um dia eles tiveram de Deus na sua imagem aliás eles não foram de imagem semelhante mas tiveram da natureza de Deus da santidade por exemplo então não é questão estética não é isso que a gente está falando mesmo porque os anjos de Deus quando aparecem lá aparecem todo esquisito também então aparecem lá muitas vezes de quatro rostos leão águia voando homem e aquela coisa toda boi no ovilho só que eles são eles trazem descarregam a santidade de Deus então são belos não é a questão estética que a gente está falando a gente está falando daquilo que é esvaziado de Deus então os demônios é o esvaziamento de Deus imagina que coisa horrível o ser humano então olha que coisa interessante quando a gente fala que um ser humano ele agiu assim algo que descaracteriza o ser humano a gente fala assim está agindo igual um animal você é um animal esse cidadão não é assim que a gente fala agora quando é pior do que isso quando é mais grave ainda a gente fala você é um demônio a gente não tem essas impressões amados então ser humano animal e demônio a gente foi descendo o ser humano a um patamar de demônio porque quem são os demônios quem é o demônio é o esvaziamento de qualquer possibilidade imagem e semelhança de Deus e o ser humano sem Deus quem será semelhante a um demônio nesse aspecto nesse sentido eu acho que eu já falei para vocês em alguma dessas aulas que o texto de Apocalipse vai dizer que o verme não morre o fogo não se apaga o verme e o bicho não morrem então o ser humano a imagem e semelhança de Deus que ainda resta no ser humano na proporção que ainda resta será arrancada do ser humano Deus não jogará a sua imagem e semelhança no fogo eterno arrancará do homem tudo aquilo que pode lembrar Deus qual será o aspecto desse indivíduo um bicho e um verme olha só que coisa horrível talvez essa seja a pior punição de não termos nós não Deus nos guarde disso estou falando de uma forma genérica nós como humanidade estou falando qual que é uma das piores punição é que o ser humano já não se pareça com o ser humano não tenha nada de ser humano nele porque o ser humano ainda carrega em si com todas as imitações mesmo o ser humano mais vil deste mundo ainda carrega em si alguma faísca da imagem e semelhança de Deus imagina só Deus arrancar tudo isso do ser humano ele vai não só na aparência mas na sua existência ser semelhante a um bicho e um verme não é não só isso também Deus se ausentará do ser humano o que é a punição eterna o que é o lago de fogo o que é a condenação eterna é a ausência total de Deus total de Deus porque hoje é impossível não termos a presença de Deus em nosso meio é impossível nós não podemos ter ela dessa forma individual física que nós temos a sensação estou falando para os pentecostais a gente ter essa presença de Deus é impossível é impossível isso é impossível você pode ir para onde for pode fazer o que for nós temos que conviver com Deus não existe um lugar tem até uma frase interessante de um teólogo ele diz assim não existe um centímetro de metro quadrado nessa existência que Deus não possa falar é meu tudo é propriedade de Deus e Deus está em todos os lugares a Bíblia diz pronto os pentecostais estão chegando graças a Deus porque imagina mas o Salmo vai dizer se eu subir ao céu tu estás se eu fizer a minha cama no inferno tu lá estás também olha só então Deus está em todos os lugares eu até posso falar que todos os lugares estão em Deus porque tudo que se movimenta se movimenta em Deus tudo que existe existe em Deus Satanás existe em Deus o inferno existe em Deus tudo está em Deus não existe nada fora de Deus a questão é que há lugares que Deus não se manifesta nessa intensidade que se manifesta nas nossas vidas quando nós o adoramos se manifesta muitas vezes nos nossos cultos se manifesta em algumas situações de uma maneira assim que a gente ali fala nossa Deus operou aqui Deus agiu aqui aquilo é explícito aquilo é manifesto mas assim Deus se manifestando ou não dessas intensidades e com essas explicidades explicidades é explícito de uma forma explícita mas Deus está em todos lugares não tem esse negócio é por isso que às vezes eu fico brincando a gente vai orar Senhor eu entro em tua presença e eu pergunto de onde a gente veio que não estava na presença de Deus é que é nos ensinado a orar assim mas se a gente pensar nesse todo eu sei que eu exagerei um pouquinho aqui mas assim se a gente entende que Deus está em todos os lugares todos os lugares estão em Deus então nós não saímos da presença de Deus nós não estávamos fora da presença de Deus e entramos na presença de Deus a gente poderia pensar e usar outra expressão eu entro na tua presença ué mas onde Deus não estava que eu estava não existe lugar né tanto é que o lugar de se encontrar com Deus não é um lugar lembra da mulher samaritana lá de João capítulo 4 onde é senhor onde é assembleia ou batista presbiteriana ou metodista onde é senhor aí Jesus diz não mulher a hora vem e agora já chegou que os verdadeiros adoradores adoram o pai em espírito e em verdade nem em Jerusalém nem nesse monte de Jerizim não tem lugar eu postei isso hoje em alguma rede social minha aí o lugar de se encontrar com Deus o locus de se encontrar com Deus é Cristo em Jesus em Jesus nós nos encontramos com Deus né então é em Jesus não há lugares mas esse é o entendimento dos reformadores esse é o entendimento dos escritores do novo testamento esse é o entendimento da igreja cristã evangélica protestante que não existe lugares nem dias pra nos encontrarmos com Deus nós nos encontramos uns com os outros é outra conversa quando nós nos encontramos uns com os outros aí nós vamos servir a Deus por esse culto quando nós repartimos os dons mutuamente é que a gente embolou tudo esse negócio aí fizemos o que fizemos mas o que a Bíblia ensina por exemplo capítulo 14 de 1 Coríntios verso 26 quando vocês se reúnem não tem salmo não tem doutrina não tem língua não tem interpretação faça-se tudo para edificação da igreja então nós nos reunimos pra servirmos uns aos outros nesse serviço de uns aos outros nós adoramos a Deus pelo serviço mútuo né então assim tem outra frase aí de um teólogo que ele disse assim acho que até uma irmã uma mulher eu busquei a Deus e não achei busquei a Deus e não achei encontrei o meu irmão nos reunimos os três entenderam a ideia eu acho muito interessante essa ideia vou repetir eu busquei a Deus eu busquei a Deus e não achei eu não estou dizendo com isso que não há a possibilidade de eu me relacionar pessoalmente com Deus não é isso tá não é essa a ideia a ideia é que eu quando me encontro com meu irmão Deus ali também está presente é no encontro de uns com os outros que Deus se manifesta é nesse ajuntamento amados do coletivo que Deus manifesta lembra do salmo 133 ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e essa figura é a figura do coletivo Deus não usa essa figura no novo testamento nós somos o corpo de Cristo então lá de uma forma poética no salmo está usando a figura de Arão para falar do povo de Deus que o óleo desce sobre a sua cabeça vem escorrendo na barba até a hora das suas vestes então olha só é essa missão completa é onde a bênção e a vida de Deus são ordenadas o finalzinho do salmo 133 é lá que Deus é no coletivo é no corpo é na comunhão é na família é na igreja é nesse coletivo não tem essas questões da ênfase individual a ênfase no individual é uma visão moderna e principalmente das culturas ocidentais como é a nossa porque os orientais e os antigos eles tinham esse senso de coletivo que nós estamos perdendo amados nós estamos perdendo nós somos egoístas dentro de igreja cada um indo para buscar a sua bênção e na ceia isso ainda mais se agrava eu não vou entrar nessas questões não porque senão vira uma pregação pastoral agora e eu quero voltar um pouquinho aqui aquilo que a gente está estudando mas só para a gente entender o quanto a gente vai se desconfigurando se afastando de Deus do evangelho e aí no final da história humana isso aqui vai estar totalmente fragmentado vai ser assim a atuação demoníaca quem é o demônio quem são os demônios é aqueles que são individualistas são os egoístas no máximo então nós nos assemelhamos a demônios quando assim nos comportamos vamos lá senão o discurso fica duro dura esse discurso aí aí o povo vai embora pronto o que eu faço aqui mas vamos lá amados então só para a gente entender sobre esse período o quanto que essas ações demoníacas elas vão ser intensas na permissão de Deus e os homens vão sofrer de uma forma assim inimaginável aí aqui para afindar o verso 11 e 12 e tinham sobre rei ou seja na visão esses demônios tinham rei o anjo do abismo em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion que quer dizer destruidor então olha só Abaddon em grego e Apolion desculpa em hebreu ou em aramaico ou em hebraico melhor dizendo o nome era Abaddon e em grego era Apolion que esses termos querem dizer isso destruidor passando já um ai lembra que o anjo disse que tem três ais um passou e eis que depois disso vem ainda dois ais ou seja estão percebendo vem um um juízo de Deus e ainda tem mais ou seja eles são consecutivos amados então vamos para a sexta trombeta acho que dá tempo ainda de comentar um pouquinho aqui da sexta trombeta que é o verso número 13 e tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus o qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens entenda aqui a expressão anjo não é anjo de Deus tá às vezes a bíblia se refere a anjo nem sempre se referindo a anjo de Deus porque nós precisamos lembrar que os demônios foram seres angelicais que se corromperam tá amados então só para a gente não confundir ah então Deus prendeu anjos dele não faz sentido então não é e anjo de Deus não vem trazendo esse juízo aqui pelo menos o que o capítulo 9 vem trazendo aqui que os anjos de Deus também são executores de juízo sim isso aí a gente veio do antigo ao novo testamento mas nesse caso aqui do capítulo 9 esses anjos eles estavam aprisionados se a gente Judas a carta de Judas que é antes do apocalipse aqui lá vai mostrar que Deus reservou alguns demônios de tão ferozes tão destruidores que eles eram Deus deixou eles presos para essa ocasião aqui está dizendo aqui tinham alguns presos aqui soltou eles porque eles estavam reservados para o dia o momento o mês a hora o dia o mês e o ano para que eles executassem esse juízo então se Deus soltasse esses anjos em outra ocasião é possível que eles iam fazer esse juízo antecipado aqui como Deus absoluto e é perfeito então ele aprisionou esses anjos e soltou eles nesse momento aqui para eles executarem então Deus usa até os demônios olha só Deus usará os demônios isso não é a primeira vez se a gente vê lá do antigo testamento Deus permitiu e usou quando a gente diz que Deus usou os demônios é que ele permitiu ele deu a permissão porque não tem nenhum ser nenhum ser nessa existência que faça as coisas autônomo de Deus Deus é senhor de tudo e de todos é por isso que essa conversa de batalha espiritual sabe que a gente dá legalidade para os demônios que os demônios fazem coisas que Deus nem tem como pedir isso é uma heresia a Bíblia não ensina essa possibilidade nunca Deus é senhor nos céus na terra no inferno de satanás de demônios de tudo Deus é Deus é soberano nada foge da sua soberania ele que permite uma série de situações que a gente não tem condição de analisar uma por uma a gente está falando de Deus então a gente não vai entrar na loucura de achar que a gente sabe tudo que Deus faz os meandros os bastidores o Jó só soube lá porque Deus revelou e uma aliás na verdade Jó soube quem sabe somos nós Jó não soube passou toda aquela situação lá sem saber que era o diabo tanto é que ele fala Deus deu Deus tomou nós sabemos que não foi Deus foi satanás mas Deus permitindo aquilo enfim eu vou só dar uma pausa aqui e a gente continua nos bastidores participar de mais uma aula de um dos nossos cursos seminário teologia vida cristã palavra da vida espero que tenha te abençoado não só alargado o seu conhecimento teológico mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp também nos siga nas redes sociais se inscreva no nosso canal compartilhe a vontade e Deus te abençoa